Galera do canal, mano, vou mostrar pra vocês aqui Mano, só o tamanho do pneu Salve Pedro, canal Carantigos Se liga nisso aqui, mano Se liga nisso aqui, meu querido Ó Se liga que caminhãozão louco esse aqui, mano O bagulho é cheio dos detalhes Cromado, tancão cromado Eu não manjo nada em dizer nada Não sei dizer nada sobre caminhão A única coisa que eu sei que é um 113 Eu acho que é uma Scania isso aqui Muito doido, mano Cê é louco, ó Se liga nessa beleza aqui, Pedrão Ó Mano, puta de um caminhãozão, mano Tô ligando o farolzão dele aqui de LED Cê é louco, que coisa linda, mano É um Scania mesmo aqui Eu não tenho, eu não manjo, galera, ó Aí, ó Cê é doido Ó, que coisa linda Desfocou aí, galera Só nos detalhes o bagulho, mano Coisa linda, mano Coisa linda de verdade Aqui, ó Os detalhes cromados aqui, ó Scania Buzinona Ó Tá doido, mano Muito legal, né, mano Muito legal de verdade, hein Muito legal mesmo Aí, ó É doido Então é isso Que é garagem Regway, galera Negócio tem de tudo aqui, mano Muito bacana mesmo De verdade mesmo Viu, galera É isso aqui, ó E eu trouxe pro carro Mas aí cê encontra só aqui na Garage Regway, aí Mas só os monstrão, né Até os brutão aqui Tem na parada, né É isso Vamos que vá Uma combozinha Cera, louco Dá, ó Sensacional É verdade Uma rodeira aqui Várias, hein, mano Várias delas aqui Essa aqui é a mais Procurada Tão queridinha do Pessoal aí O Fux Fux de chão Bem legal, né Grande abraço aí Amigo Fábio Cantam Ele que curte Bastante essas rodas aí Bem legal, né Ó Com a combozinha, mano Cê é louco Eu vejo assim, ó Nessa alturinha Que é a minha Móis gigante Acho legal Essa janelinha Que abre aqui, galera Curtirinha Só nos detalhinhos, né, mano O carrinho tem vários detalhinhos Sensacional Bem legal Bem legal Né Ó Para-choque diferente É doido Sensacional Aí eu vou fazer um trampo aqui Trampo que eu vou fazer Nesse Fusca aqui, ó Galera, ó Esse aqui tem um motor de subato Sabe o que é? 2.5 Ele é o quê? 2.2 2.2 2.2 aí, ó Fazer um trampo nele aí Bacana Vai ser trocar As mangas de eixo dele Vai ficar legal pra carnal Beleza? Então é isso aí Escreve aqui no Alburo do 7.9 É nóis Tamo junto na parada Valeu Tchau 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 Tchau